E Cyberpunk finalmente recebeu o tão aguardado patch 1.5, que trouxe uma dezena de melhorias com relação a performance, várias correções de bugs, segundo os desenvolvedores eles já corrigiram todos os bugs críticos ou bugs que poderiam estar dando algum tipo de problema para os usuários. E também esse patch 1.5 veio juntamente com o update para a nova geração, então se você é dono de um Play 5, Xbox Series S ou X, você já consegue estar fazendo o upgrade gratuito do jogo para estar aproveitando dos raytracing, taxa de quadro elevada, melhorias gráficas, enfim, apenas usuários de Playstation 5 e Xbox Series XS conseguem ter esse update. Além, é claro, de todas as outras plataformas que receberam o update, o patch 1.5, inclusive o PC, e para o PC pessoal o tamanho foi mais ou menos 47GB, quase 48GB pela Steam, então se você já está com o seu jogo aí, basta atualizar, foi disponibilizado hoje. Esse patch, ele trouxe várias melhorias, dentre elas, melhorizar a inteligência artificial do jogo, que estava realmente porca, não estava legal nem um pouco para quem, assim, jogo de mundo aberto, para quem já começou com GTA, percebe que os NPCs do Cyberpunk são bem burros. E também melhoraram a questão da dirigibilidade dos carros, está muito melhor, praticamente é outro jogo em questão de dirigibilidade. E implementaram um recurso muito útil, que é o Fidelity Super Resolution, que praticamente tirou o jogo, né, da água e passou aí para o vinho. Então esse é um recurso que está sendo utilizado em vários jogos e melhora absurdamente aí o desempenho desses games. As configurações pessoal do meu PC completas estão aí na descrição do vídeo, mas eu testei, lembrando que o meu PC é um notebook, então a questão de energia, a utilização é bem inferior aos desktop. Se você tem uma 1650 desktop, com certeza vai ter um desempenho aí 10, até mesmo 15 FPS a mais do que eu consegui aqui. Nas configurações, o que eu mexi basicamente nos gráficos foi na parte da densidade da multidão, que o jogo já tem pouca multidão, então eu resolvi estar mexendo. Lembrando que se você colocar ela no alto, você vai ter menos FPS, então eu resolvi estar mexendo na densidade da multidão, entre o médio e o alto, e na qualidade das texturas, entre alto e também no médio. Lembrando, texturas altas, menos performance. As outras configurações eu deixei tudo no médio basicamente, e algumas no baixo, porque o jogo não permitiu eu colocar no médio, era baixo ou alto, e eu resolvi colocar no médio e baixo. E o FSR, que tem alguns modos, dentre eles o desativado, o modo automático, o modo qualidade, e alguns outros o balanceado, o desempenho e o ultra desempenho. Desses, o que eu não recomendo você estar utilizando, é o desempenho e o ultra desempenho, porque o jogo vai ficar muito, mas muito feio. Eu não sei o que a CD Projekt Red fez, que esses dois modos do FSR, que o FSR ele dá uma diminuída na qualidade gráfica, dependendo do que você utiliza, principalmente no modo desempenho, pra te entregar mais taxa de quadro, mas no Cyberpunk, cara, se você colocar no modo desempenho ou ultra desempenho, é basicamente se você tá jogando Minecraft, né? Eu acho que o Minecraft fica até com uns gráficos melhores do que aqui no Cyberpunk, porque fica muito, mas muito embaçado. Não vale muito a pena, e isso é porque eu tava jogando na resolução de 1920x1080, imagina, nas resoluções menores. E de desempenho geral, pessoal, em comparação aí com o patch anterior, na versão 1.3, melhorou muito, mas muito mesmo. Eu fiz a maioria das capturas de gameplay na área mais pesada do jogo, que é no centro de Night City, e nessa área tem vários prédios, muitos carros. Os NPCs, né, que variaram do médio e também em algumas configurações no alto, então quanto mais NPCs estavam passando lá, a taxa de quadros ficou variando bastante. Mas a melhor configuração pra mim, que eu achei, foi deixar as texturas no médio, a densidade da população no alto, e o Fidelity Super Resolution também no automático, né? Pra ele fazer esse próprio balanceamento, ou até mesmo, se você quiser contornar o problema da textura no médio, deixa o FSR no modo qualidade, porque aí você não vai perder tanto FPS assim, e vai manter uma taxa de quadros pelo menos acima dos 30, que o jogo, ele, você consegue tá alternando entre 30 e também 60 FPS, dependendo da taxa de atualização aí do seu monitor, mas, se ficar acima dos 30 já tá de bom tamanho pra um FPS, que você realmente passa bastante tempo atirando, então, quanto mais taxa de quadro você tiver, melhor. Outras configurações que foram adicionadas no próprio jogo, é com relação aí a você tá fazendo o próprio benchmark que o jogo agora tem. Então, assim como o Assassin's Creed Odyssey, até mesmo o Horizon Zero Dawn, o jogo consegue tá identificando a melhor configuração aí para o seu PC. Isso é bem interessante, caso você não queira ficar perdendo tempo, até mesmo não tem paciência pra ver qual é o melhor preset, né? De qualidade gráfica, questão de textura, de sombra, enfim, só você acessar o menu de configuração, no lado direito, vai ter uma nova opção pra você tá ativando. Então, você ativando essa configuração, que é a executar, referenciar, o jogo ele vai tá renderizando pra ti em game uma cena, e aí, ao final, vai te entregar a melhor configuração aí pra o seu PC tá rodando. Isso é bem útil, vai tá diminuindo bastante a questão do dor de cabeça, né? Desses usuários que não tem muita paciência pra tá fazendo configurações gráficas. Com relação às outras experiências gerais, pessoal, pelo menos aqui no meu PC, eu realmente vi que o jogo ele deu uma melhorada muito boa nos patches anteriores, nessas áreas em específico, eu não conseguia nem chegar perto de 50 FPS. Então, em alguns patches que eu testei aqui, o jogo, ele se comportou muito bem, e eu não testei em outras áreas, né? Principalmente no deserto. Então, no deserto, com certeza, deve ficar lá em 60, até mesmo acima, em 60 FPS, com o FSR ativado. O FSR, ele realmente melhora bastante a qualidade e também o desempenho do jogo, principalmente se você tem aí um computador mais fraco, ou até mesmo utiliza aí os presets em configurações mais altas, você vai dar uma diminuída na qualidade do jogo pra te entregar mais taxa de quadro. Mas, é como eu falei, o modo de desempenho e também ultra-desempenho do FSR desse jogo, pelo menos nesse patch atual, eles estão utilizando a versão do FSR 1.0, já saiu algumas outras atualizações, né? Possivelmente. Eles vão atualizar ou vão lançar alguns hotfics pra tá corrigindo isso. Tá muito ruim, fica muito embaçado e é um dos modos aí que eu não recomendo. Você fica do balanceado pro modo automático, porque se você deixar aí no computador ou no desempenho ou no ultra-desempenho, você é basicamente como se fosse jogando aí o Minecraft. De experiência geral, o jogo ele melhorou bastante. Se você tava em dúvida aí se queria dar uma chance ou não, talvez aí essa seja a hora de você voltar a estar jogando aí o Cyberpunk 2077. Lembrando que esse patch, ele adiciona também algumas outras DLCs que foram prometidas, entre elas, sei lá, os caras ficaram muito tempo falando de apartamento, que ninguém liga pro apartamento, mas enfim, agora você consegue tá comprando apartamento, tá fazendo algumas configurações de balanceamento do jogo em si, porque o balanceamento do game era quebrado, e realmente eles deram uma corrigida nessa parte aí. Tá muito bom, galera. Tá longe de ser aquele jogo que todo mundo tava idealizando lá, desde que foi anunciado, desde as últimas E3, né? Desde 2018, quando o jogo apareceu, o primeiro trailer. Tá longe de ser isso, mas a empresa não desistiu do jogo, tá melhorando o desempenho. Se você pegar lá a versão 1.0 do Cyberpunk, pra esse patch 1.5, melhorou absurdamente. Então, dê uma chance, teste, volte, deixa seu feedback aí, deixa seu comentário se você já testou esse update 1.5, deixa sua experiência aí, vamos debater, porque pelo menos aqui pra mim, minha experiência, né? Já falei pra vocês, melhorou bastante, né? Agora, realmente, dá pra terminar aí de zerar, faltam algumas missões secundárias pra concluir. Tava só esperando até chegar esse patch, agora é a hora, realmente, de fechar o 100% do jogo. Galera, esse foi o vídeo, nos vemos no próximo. Um forte abraço, valeu, falou! Tchau, tchau!